Alô, boa noite, tudo bem? Está todo mundo ouvindo aí? As pessoas que entraram depois, que nós fizemos o primeiro teste. As pessoas que não estão ouvindo, obviamente não vão saber. Mas quem não está ouvindo, por favor, quem não está escrevendo. Ouvindo deve verificar. A configuração conforme instruções. Perfeito. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. É um prazer ter vocês aqui novamente. Este é o nosso webinar. Vamos terminar nosso sexto webinar, iniciado neste ano, 2014. E hoje temos a presença do professor Alonso Solerta. Ele vai nos apresentar a palestra O Pia Mó e a Aferição de Benefícios e Valor dos Projetos. As pessoas que desejam fazer perguntas podem colocar a letra Q e fazer a pergunta no chat. Eu acho que no final da palestra, nós vamos estar fazendo duas perguntas somente para o público e para o professor e ele vai responder online. As outras perguntas serão respondidas posteriormente. Também pedimos a todos que preencham, por favor, no final, a ficha de avaliação que vamos colocar no chat mesmo, para respondermos para quem precisar da PDU para registrar no Pia Mãe, tá? Então, no final também vamos fazer um sorteio dos cursos da FICSE, como sempre nós fazemos, a 50%. E, a seguir, vamos escutar o professor Alonso Solerta, vou falar um pouquinho do perfil do professor Alonso. Ele é bem conhecido no mercado, ele é PMP, é doutor de engenharia da produção pela Escola Politécnica da UPE, é sócio da J2DA Consulting, é uma agência de projetos, é consultor, professor e palestrante de temas atuais e inovadores da gestão corporativa. Então, a seguir, eu vou passar a palavra para o professor e espero que todos vocês gostem e conversamos novamente no final da palestra. Professor Alonso, quando você quiser, pode entrar no vídeo e começar a sua palestra. Será um prazer escutar. Ok, Maria Angélica, muito obrigado. Tá me ouvindo? Tá tudo certinho? Tá me ouvindo, Angélica? Alô? Alô, alô? Não sei se isso... Oi, sim, estou ouvindo, estou ouvindo, professor. Tá, estou ouvindo. Eu fechei meu microfone, mas estou ouvindo. Então, tá bom. Então, tá legal. Tem gente escrevendo aqui que não está ouvindo. De repente, offline, se você puder ajudar aí. Claro, nós estamos ajudando o pessoal desde aqui, tá? Então, tá bom. Bom, então, podemos começar já, né? Isso, pode começar, tá? Obrigada. Então, tá ok. Gente, muito boa noite. Eu sou o Alonso Solero, acho que eu conheço a maior parte de vocês aqui, talvez pelo nome. E é um prazer estar com vocês. Vocês estão me vendo também lá? Eu imagino que vocês estejam me vendo, tá? E, bom, eu queria agradecer, então, a Maria Angélica Castellani e a Fixi Consulting pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Gostaria de agradecer também o Rodrigo Coimbra, da Portal Projetos ITI. O Rodrigo me deu uma aula sobre como operar essa parafernália tecnológica aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, tá certo? Tomara que eu não erre tanto. Não é tão difícil, mas vamos lá, tá? Eu tenho uma palestra rápida aqui para vocês. Acho que vou ficar um tempo falando e aí depois a gente abre para perguntas e vai. Essa palestra sobre o PMO e a aferição de benefícios, na verdade eu vou falar muito mais sobre benefícios e valor de projetos e no final eu faço um fecho em relação à função do PMO dentro desse contexto, tá? Então é mais ou menos isso que eu vou falar. Pretendo falar mais ou menos uns 40 minutos, para quem não ouviu uma pergunta aqui sobre a duração. Então até umas 20h40, depois a gente faz algumas perguntas. Eu acho que não deve demorar, aí a transgélica com algumas coisas não deve demorar mais que uma hora, tá? Para quem fez uma pergunta aqui no chat. Então vamos lá, o PMO e a aferição de benefícios e valor para os projetos. Bom, tudo começa com esse slide aqui da minha motivação, tá? Então, por conta da minha experiência na condução de projetos, pela condução do ensino, nos ambientes que provavelmente alguns de vocês já foram meus alunos, meus colegas, meus parceiros, tá? Existe uma... sempre que manifestei ou tenho manifestado, até por conta da prática, uma grande inquietação, uma certa inquietação a respeito desse senso comum, tá? O que eu estou chamando aqui de canônico no slide, sobre as fronteiras da abrangência do gerenciamento de projetos. Ou seja, o que a gente vê é que se você pega o PMBOT, o PMBOT está limitado entre o termo de abertura, tá certo? E a aceitação da entrega, tá? Então termina a gestão de projetos, a gestão de projetos está enquadrada dentro do termo de abertura, quando se aceita e se designa o gerente do projeto, faz a designação dele, até a aceitação do produto final, dos deliverables que foram combinados. E aí termina, e existe uma certa inquietação, porque não é necessariamente isso que quem aprovou, o executivo aprovador do projeto, está interessado. E, na verdade, e das minhas experiências empíricas, ele está interessado em outra coisa, ele está interessado em algo mais além das entregas. Então, existe uma certa inquietação a respeito dessas fronteiras de abrangência do gerenciamento de projetos, tá? E essa é a minha motivação, e no final eu vou fazer um fecho a respeito do PMBOT dentro dessa inquietação. Alonso, um minutinho, por favor. Faz um favor, assume a apresentação para você poder passar os slides. Ah, eu não estou assumindo? O que eu tenho que fazer aqui? Assumir lá em cima, logo acima do slide, lembra? Ah, peraí, eu devo botar algo aqui, mas não está aparecendo. Retomar a moda de edição do apresentador, assumir como apresentador. Isso, aí você pode passar os slides corretamente. Peraí, aqui está falando, você está prestes a interromper a apresentação? Ah, ok, muito bem. Ótimo, agora você pode exibir. Então, tá bom. Até daqui a pouco. Então, vai lá. Bom, todo mundo aí ainda, né? Então, vamos lá. Então, falei dessa minha motivação, dessa inquietação, tá certo? E aí, quando a gente fala de projetos, tá certo? O que a gente vê aqui é que os projetos são os propulsores das mudanças, né? Quando a empresa chega à conclusão de que precisa de algo novo, precisa de algo antigo, feito de uma nova maneira, ela vai fazer uso desse expediente chamado projeto, tá certo? E os principais fatores críticos aqui, que são os disparadores, os gatilhos disparadores dessa necessidade de projeto, são as condições sócio-políticas, econômicas, tecnológicas do ambiente onde essa empresa está operando, tá certo? O ambiente externo, a cadeia de valor da empresa, seus fornecedores, seus clientes, a regulamentação, o que for, e condicionantes no ambiente interno também. Poxa, a questão dos funcionários, a questão das necessidades de mudança que o ambiente interno me fala. Então, esses são os principais disparadores de mudanças dentro do ambiente, dentro da alteração da empresa, tá? Nasce um projeto dessa maneira, tá certo? O projeto, ele está umbilicalmente, aí eu falo aqui embaixo, umbilicalmente, para mostrar que tem uma associação muito forte, né? Atrelado aos benefícios proporcionados pelas suas entregas. Ou seja, quem faz nascer um projeto, está interessado não necessariamente no projeto, no trabalho em si, ele está interessado no resultado oriundo daquele trabalho. Aliás, ele está interessado no resultado oriundo da inserção da entrega dentro da alteração, tá? Se não houvesse a necessidade de se mudar algo, ou de se criar algo novo, provavelmente não haveria projeto. Essa é a nossa condição. Ou seja, isso está espelhado mais ou menos aqui, eu gosto muito desse gráfico, quem já foi meu aluno já conhece esse gráfico do Coen do Graha, é um livro bastante interessante, e eu tenho, está a fonte mencionada aí, que independente do novelo de lã, pelo qual se trilhou uma calçada, que chegou na concepção de um projeto, ou seja, vamos trocar um projeto, vamos conceber um determinado projeto, isso pode ter sido feito por qualquer tipo de ritual, por um planejamento estratégico, ou nasceu da cabeça de um diretor, de uma hora para a outra. Qualquer que seja o ritual que levou a conceber esse projeto, o que o Coen Graha diz é que a partir do momento dessa concepção, da primeira análise, existe uma decisão de autorização, vai ou não vai, está certo? E nesse momento de gol ou não gol, se a decisão for por ir à frente, você vai realizar o trabalho, está certo? O que é o projeto propriamente dito, você vai gerenciar esse trabalho, isso vai ser um demandador de recursos, de gastos, e isso vai gerar o produto do projeto, o legado, a uma mudança, ou o bem físico, está certo? Ou o indicador aonde se quer chegar, tá? Então, isso é o legado do projeto. Uma vez que esse legado do projeto, ele adentra a operação da empresa, o que se espera é que ele mude a operação da empresa, o que ele adapte, ou que você aumentou, você produziu uma unidade de produção nova, você trouxe uma máquina nova, você instalou um sistema novo, e esse sistema vai entrar no ambiente da empresa e vai causar algum tipo de mudança, vai realizar esse tipo de retorno. Então, a partir da escolha e da autorização do projeto, os escocos passam, então, a se concentrar no seu gerenciamento, no planejamento, na execução, que é este momento aqui. O que é a inquietação é que as referências bibliográficas nos postulam que o sucesso do projeto está atrelado a este legado, ou seja, fazer com que este legado seja feito de uma forma adequada, dentro do custo estabelecido, do prazo estabelecido, dentro do nível de qualidade estabelecido. Então, o que acontece é isso, a respeito do projeto. Entretanto, e aí o que nós temos, deixa eu, não é com essa setinha, então, a realização do projeto, ela está aqui para mudar o negócio, ela está aí para mudar a tua operação, o projeto, ele muda, ele provoca a mudança na tua operação. Mas o que realmente se deseja é que, a partir dessa mudança, se administra o negócio de uma tal maneira é que se realize algum tipo de retorno, que se visualiza, se contabilize algum tipo de retorno. Além de sacada, é que a história começa a ter um fim, ou seja, para eu decidir autorizar, para eu fazer uma concepção do projeto, o executivo aqui que está fazendo essa autorização, ele está interessado neste benefício, não necessariamente no trabalho que vai dar para eu produzir este legado, ou seja, isto aqui, me perdoem aí, pode parecer até um assíntese aos profissionais da gerencia de projeto, mas o projeto em si, está certo, ele é um mal necessário, porque se o decisor aqui, na autorização, se ele tivesse uma chance de promover essa mudança imediatamente, num piscar de olhos, numa varia de condão, está certo, e conseguir os benefícios necessários, isto aqui se importaria, ou seja, se anula isso, só que isso não é possível. Então, o projeto existe para realizar este benefício que foi contemplado aqui. Isso, geralmente, numa análise de viabilidade que é feita aqui, no momento anterior, na concepção, só muito clara o que é que se pretende do projeto. Mas, a bibliografia disponível é uma bibliografia que ela focaliza basicamente na questão da realização do projeto e da qualidade ou da eficiência como se é tratado esse tipo de legado. Muito bem. Aqui tem uma frase bem interessante, que eu gosto também, do Paulinho Graham, que espelha essa lógica. Então, ele diz, o valor para os stakeholders talvez não se limite ao lucro financeiro do projeto, mas ele implica necessariamente na produção de resultados que, de algum modo, recuperem o custo explícito ou implícito do capital consumido pelo projeto. Ou seja, nós estamos atrás do retorno que esse projeto vai dar, que o deliverable vai dar, certo? E não necessariamente no deliverable em si que nós estamos produzindo. Não é o software que interessa, mas é a mudança que o software provoca que interessa. É essa a lógica que a gente está seguindo. Muito bem. Aqui a gente fala, então, esse contexto, ele nos leva a dois tipos de relação. Provavelmente, alguns de vocês já conhecem, a relação de eficiência, ou seja, a gestão do projeto será eficiente, será mais eficiente quanto melhor eu produzir da melhor maneira possível eu produzir essa minha entrega, esse meu produto. meu legado eu produzir ao menor custo possível dentro dos prazos, dentro dos custos, dentro do nível de qualidade, ou seja, a minha gestão de projeto vai ser qualificada como uma boa gestão de projeto se ela produzir isso, tá certo? Mas o que, na verdade, nós estamos atrás e efetivamente se espera quando se autoriza o projeto é uma questão de eficácia. Então, aqui, uma brincadeirinha, um joguinho de palavras onde a gente está falando por eficiência e por eficácia, nós estamos atrás dos benefícios, o executivo está atrás dos benefícios e não necessariamente do projeto em si. Isso aqui também, eu acho que é uma coisa legal para quem é mais jovem como gerente de projeto, quem está começando a carreira ou quem é mais jovem, fica muito empolgado com o seu título do PMBOK, com a leitura, com tentar fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Ok, é importante, preocupe-se sim com a eficiência, mas saiba que você vai ser julgado não necessariamente pela forma como você está entregando, pela eficiência que você está entregando o seu produto para o projeto. O seu projeto vai ser julgado efetivamente pela realização do retorno que foi pensado lá atrás. Deveria ser assim, certo? Então, essa é a maneira que a gente pensa e essa é a minha maneira empírica de experiência de vida e de ver como é que a coisa funciona. Não adianta entregar um bom software dentro do prazo, dentro do custo, você tem que ver se ele realmente causou aquela mudança que era necessária. Bom, aquele emaranhado, aquele novelo de lã que a gente foi brincando ali, o modelo que deveria ser executado, ou seja, como é que o projeto nasce ou como é que ele deveria nascer, usando o verbo não ter certo, está certo? que a gente reconhece aqui, a própria biografia, ela trabalha com a questão do planejamento estratégico. Então, tudo começa no planejamento estratégico, onde a empresa está se posicionando, a empresa está se posicionando em relação aos seus desafios, a sua forma de atuação, o seu modelo interno, certo? E aí, existe uma técnica que é o balance e socard, que faz uma relação de causa e efeito entre quatro grandes dimensões, a gente já conhece alguma coisa disso, e do planejamento estratégico você tira aí, ou as pessoas tiram aí, são os objetivos, indicadores e metas atrelados às estratégias, grandes objetivos, trabalhados por indicadores e por metas. Esses indicadores e metas, depois, eles são desdobrados em iniciativas, que são os grandes projetos, os grandes programas, certo? Que se traduz num grande portfólio de projetos. E também, nesses projetos e programas, eles vão sendo realizados e vão sendo executados, eles vão contribuindo na medida de benefícios, certo? Para atingir aqueles indicadores e aquelas metas. Isso aqui é um básico que a gente conhece a respeito do nascimento, do nascedor de projetos. A pergunta que a gente se faz aqui, ou a pergunta que se quer fazer dentro de um contexto, de uma disciplina chamada análise de portfólio, é quais iniciativas deveriam ser selecionadas? Ou seja, eu tenho objetivos estratégicos, pautados ou delineados por indicadores e metas, que objetivos eu deveria, que iniciativas eu deveria selecionar? Se eu fizer um grande brainstorming para atingir um indicador e uma meta de um objetivo estratégico, provavelmente, e tiver gente bem criativa dentro da sala de aula, dentro da sala de reunião, eu vou conseguir aí uma centena de boas iniciativas para trabalhar esses indicadores. Quais seriam as melhores iniciativas a serem selecionadas? O que se espera de cada iniciativa? Ou seja, necessariamente, o que cada iniciativa, cada projeto ou programa desse vai me contribuir? Qual o grau de contribuição que esses projetos me darão em relação aos indicadores e metas estratégicas que eu quero? E a pergunta é, uma vez que eu faça isso, você tem técnicas para fazer isso hoje também, hoje a gente fala muito de aplicar um AHP, uma técnica de priorização desses projetos, desses programas, que a gente estabelece alguns critérios para priorizá-los, mas, de qualquer maneira, a grande sacada é, depois do planejamento estratégico, quando eu defini um rol, um conjunto de projetos e programas, um portfólio de projetos e programas, a pergunta é, será que o sucesso individual ou coletivo dessas iniciativas aqui, de cada uma delas e na soma delas, será que a soma dessas iniciativas, ela vai garantir o alcance dos indicadores e das metas, ou das metas atreladas aos indicadores? Ou seja, será que estas iniciativas que eu triei, que eu defini, elas serão suficientes para eu atingir as metas estratégicas que eu mesmo defini? Ninguém tem essa resposta, essa é uma resposta muito complexa, porque cada projeto, ele não está necessariamente atrelado diretamente à meta e ao indicador do objetivo estratégico. Então, é aqui que entra, é aqui que entra uma certa complexidade que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu trouxe um exemplo tratado agora de uma empresa com a qual eu trabalhei há pouco, ainda este ano. mas imagina que eu tenho um objetivo estratégico de garantir a eficácia de uma operação e o meu foco de ação aqui é, dentro de uma faculdade, é aumentar a retenção de alunos e, consequentemente, reduzir a evasão. A evasão hoje é um grande problema dentro das universidades, está certo? E eles querem trabalhar estrategicamente essa questão da redução da evasão. Bom, estrategicamente botamos isso como objetivo estratégico, essa redução da evasão. estabelecemos um indicador que é o percentual de evasão, uma meta, reduzir para menos de 10% de evasão no ano tal. Muito bem, é o tempo em reduzir 10% de evasão de alunos no ano tal. Aí faz-se um grande brainstorming com os especialistas devidos e esses especialistas definem um rol de iniciativa. Então, aqui no meu exemplo eu seleciono as melhores iniciativas usando ou não uma técnica de priorização, o que quer que seja. O final, então, digamos que eu decidi implantar um sistema eletrônico de acesso aos alunos em todas as unidades de ensino, decidi implantar uma política regional relacionada com empresas visando a colocação de formato no mercado de trabalho e decidi implantar um programa de crédito educativo. O que é que o meu portfólio foi esse? E isso é subjetivo, certo? Como é que eu defini essas iniciativas? Foi na... Foi entrando na onda dos especialistas e achamos que essas aqui são as melhores. possam, como eu disse, possam até ter aplicado uma técnica com alguns critérios um pouco mais formal. Mas decidimos essas três. Agora, dê uma olhada nisso que implantar um sistema eletrônico de acesso ao aluno não reduz evasão. Implantar um sistema eletrônico de acesso ao aluno permite que eu fique sabendo com antecedência, tá certo? Quem é que está vindo ou não vindo e se eu passo a avaliar que tem um aluno que está faltando demais, talvez eu possa tomar uma ação preventiva para falar com ele ou com a família dele que seja para retornar, para resgatar esse aluno na faculdade antes que ele vá se evadir, certo? Então, implantar um sistema eletrônico não tem como objetivo necessariamente reduzir a evasão. Ele tem uma vinculação com a evasão, mas essa vinculação não é necessariamente direta, ela é indireta. Implantar uma política de relacionamento com empresas visando a colocação de formato no mercado de trabalho também não tem a ver diretamente com a evasão, se eu tiver uma política de colocar meus alunos no mercado de trabalho, uma política mais forte e tudo, o aluno talvez ele vá até preferir ficar aqui porque ele vai ter mais condições de trabalho e não sei o que, mas não necessariamente significa que ele não vá se evadir, de repente a causa da evasão é outra, não é necessariamente o mercado de trabalho. E assim por diante. Ou seja, então o retorno, quando eu faço essa setinha de retorno, o portfólio que eu defino para que ele efetivamente esteja atrelado ao meu indicador de meta estratégico, essa associação não é necessariamente feita de modo direto. E aqui é o grande, é o nosso grande problema, como é que eu escolho essas iniciativas em relação aos meus indicadores de metas que são os benefícios que eu quero. Aqui eu trouxe um outro exemplo, esse exemplo aqui ele está atrelado a, inclusive, a bala de espacágio. essa questão da lógica direta ou indireta, existe uma cadeia de impacto dos projetos que vão me levar a impactos sequenciais, uma cadeia sequencial de impacto na realização de objetivos. Por exemplo, se eu tiver, se eu fizer alguma coisa, algum projeto para melhorar minha qualidade de serviços internos, isso vai impactar a satisfação dos meus funcionários e por conseguinte vai impactar a retenção desses funcionários, a produtividade desses funcionários e uma vez esses funcionários retidos e com melhor produtividade, isso vai causar um impacto na percepção de valor aos clientes, isso vai causar um impacto na satisfação desses clientes, provavelmente um impacto na lealdade desses clientes e isso provavelmente vai me levar a receita e lucro. Ou seja, existe uma cadeia, uma cadeia de impactos, uma cadeia de benefícios que eu tenho que avaliar. Então, um projeto, se eu provoco um sinal aqui, esse sinal vai me gerar ruído em toda essa cadeia. Então, se meu projeto está atrelado diretamente a esta coisa aqui, pode ser que eu perceba o ruído dele aqui, na questão da receita. Então, eu defino um projeto que melhora a qualidade de serviços objetivando aumentar a receita da minha empresa. Então, é essa cadeia e essa sequência que talvez a gente queira trabalhar a lógica de quantificação. Eu gosto muito dessa referência bibliográfica, uma referência dos cadernos Bume e Cidadania, que ele fala de elaboração de projetos sociais. Então, ele fala de uma metodologia chamada árvore de desafios e árvore de objetivos. Árvore de problemas e árvore de objetivos. Então, na árvore de problemas aqui, retomando ainda a questão, o exemplo é da referência. Retomando a questão escolar, o tronco aqui da árvore é o meu desafio central. Eu tenho aumento da evasão escolar. Eu tenho aumento da evasão escolar. As raízes dessa árvore são as possíveis causas. Então, baixo rendimento escolar dos alunos, os professores desmotivados, o reduzido incentivo familiar à permanência na escola e professores desmotivados porque têm baixos salários, por uma formação inadequada. Quer dizer, eu tenho uma relação lógica de causas que estão me levando a essa evasão. E a copa da árvore aqui, eu tenho as consequências. O momento da evasão está me provocando. Então, uma maior dificuldade de acesso ao trabalho desse aluno, a redução de oportunidades de futuro, o aumento da vulnerabilidade pessoal e social, ou seja, essa evasão me provoca consequências. Muito bem, isso aqui é o que eu tenho no meu planejamento estratégico. Eu defino meus grandes desafios, meus objetivos estratégicos. Meus objetivos estratégicos passam a ser uma matriz simétrica a essa, uma árvore simétrica aonde eu traço, eu parto do problema para uma solução. O meu grande desafio que é o aumento da evasão passa a ser a redução da evasão. As minhas grandes causas raízes aqui passam a ser como eu posso trabalhar essas causas. Então, poxa, se eu tenho aumento da evasão por conta de professores desmotivados, talvez eu tenha que motivar esses professores. Se eu tenho uma evasão por conta de baixo rendimento escolar, talvez eu tenha que melhorar o rendimento escolar e assim por diante. Então, eu traço aqui os meus grandes objetivos, ou o meu objetivo geral parte dos meus objetivos secundários. E isso me leva aos meus fins. Essa redução vai me levar ao aumento de oportunidades no futuro. Ou seja, é uma matriz, é uma árvore simétrica. E aqui está o meu grande foco da escolha do meu projeto a partir do planejamento estratégico. Continuando aqui no objetivo, se eu falar que eu vou lançar um projeto aqui, puxa, deixa eu voltar aqui para eu poder ler. Aqui eu falo de formação inadequada, eu tenho que trabalhar a formação adequada, porque não está dando para eu ler direito. Parece que eu fechar aqui, talvez tenha, só um minuto. Ah, agora melhorou. Se eu vou trabalhar um projeto para aprimorar a formação, está certo? Se eu vou trabalhar um projeto para aprimorar a formação desse meu aluno, está certo? E essa formação, eu estou vendo pela minha árvore que ela vai me levar a uma redução da evasão, eu tenho na verdade uma lógica aqui, está certo? Eu vou trabalhar um projeto de aprimoramento da formação de professores, um projeto de desenvolvimento de pessoas, e isso vai afetar o aumento da motivação, o aumento do profissionalismo deles, o melhor pagamento a eles, isso vai aumentar a retenção a eles, aumentando a retenção eu vou ter mais professores, eu vou ter promoção de carreira, e isso vai, o aumento da motivação dos professores e mais professores e mais carreiristas, ele vai melhorar a qualidade das aulas, melhorando a qualidade das aulas, melhora o aprendizado dos alunos, melhorando o aprendizado dos alunos e a melhoria das aulas, isso reduz a evasão. Muito bem, então, olha só, o meu objetivo estratégico era diminuir a evasão, está certo? E eu tinha um indicador e uma meta, mas o meu projeto é um projeto de desenvolvimento de professores. Agora, como é que eu sei que fazer esse projeto, o deliverable deste projeto aqui, é um deliverable associado a um treinamento que eu dei, um desenvolvimento que eu faço, um desenvolvimento continuado que eu dou para os meus professores? Agora, como é que eu meço o ruído, isso aqui, a questão na relação sinal-ruído, se eu monto um sinal aqui, como é que essa coisa transpassa essa lógica e eu passo a ver o quanto que este projeto me identificou ou contribuiu para a menor evasão aqui. Essa é a grande sacada, né, gente? Isso não é fácil fazer, isso é bastante complexo fazer esse tipo de coisa, tá, gente? E se eu quiser medir isso, se eu quiser fazer essa medição, ele passa a ser bastante intangível, existe total intangibilidade nessa brincadeira. Aliás, deixa eu botar um slide. Para quem gosta dessa brincadeira, dessa lógica de intangíveis aqui, eu tenho uma referência bibliográfica, umas referências bibliográficas que eu gosto, tá certo? Depois eu posso passar para vocês, mas tem um livro aqui do Douglas Hubbard, que é Como Mensurar Qualquer Coisa Encontrando o Valor do que é Intangível nos Negócios. Ele traz umas metodologias, ele tem um sistema que ele até vende esse sistema, tá certo? Um sisteminha meio Excel para você calcular o valor de intangíveis. Tem um outro livro bacana do Eduardo Porter, que ele fala o preço de todas as coisas, por que pagamos o que pagamos, ou seja, ele consegue tangibilizar da forma monetária tudo, qual é o preço de todas as coisas, inclusive em questões éticas, qual é o preço de uma guerra, certo? É bastante interessante. E para quem gosta dessa brincadeira de botar números em coisas que são de, por natureza, intangíveis, vamos fazer, vamos ir para a literatura, certo? Uma literatura bacana, é Freakonomics, quem já leu gosta, o cara consegue aqui, esse pessoal aqui, o Steven Levy e o Daniel, eles conseguem, eles conseguem quantificar diversas coisas em termos de, bom, conseguem quantificar algumas coisas, e quem gosta de seriados de TV, tem um seriado aí na A&E chamado Numbers, esse seriado é muito bacana, tá? Então, eu trouxe aqui algumas referências, depois se vocês quiserem eu até passo essas referências para vocês, para quem gosta de tentar quantificar como é que um projeto que está acontecendo aqui vai reduzir a evasão lá em cima, como é que eu quantifico essa brincadeira, certo? Bom, estamos falando então de uma coisa chamada benefício, certo? E aqui eu estou trazendo uma grande referência do bibliográfico, que é da APMG, que é o Management Benefits, benefício passou a se tornar, é um dos buzzwords do momento, muito interessante, você tem manuais disso, você tem estruturas de certificação de gestão de benefícios, esse livro aqui é muito legal, existem diversos livros também no mercado a respeito de gerenciamento de benefícios, realização de benefícios, e eu trago uma definição para vocês, tá? Então, a definição de benefícios aqui seriam impactos positivos e mensuráveis, positivos e mensuráveis, provocados por uma mudança de desempenho na organização, que contribui para o alcance de um ou mais objetivos estratégicos, certo? Então, o benefício é um impacto positivo e mensurável que, provocado por uma mudança, ou seja, por um projeto, é um projeto que gera um impacto positivo e mensurável e que, geralmente, está atrelado a um objetivo estratégico, certo? E o que é gerenciar benefícios? Gerenciamento de benefícios, também por definição aqui desse manual, é como é que eu faço a identificação, acompanhamento, a realização e a otimização desses benefícios, ou seja, estabelecer um projeto pensando num benefício lá longe, esse projeto foi terminado, esse projeto entregou o delivery que ele tinha que entregar, mas como é que eu faço o acompanhamento do impacto desse deliverable nos daquilo que eu queria, no meu objetivo que eu queria. Isso é a gestão do benefício, tá? Eu acho que, eu diria pra vocês, hoje talvez seja a coisa mais importante que eu vejo na gestão de projetos, tá? O buzzword mais importante do momento é você poder falar com o teu chefe, falar com o teu executivo, não só que você está entregando o deliverable adequado, no tempo, no prazo, mas que você está conseguindo, você consegue comprovar que você está conseguindo entregar aquilo que efetivamente ele queria quando aprovou o projeto. Pra mim, isso é uma questão de sine qua. Atrelado à questão do benefício, ah, desculpa, antes disso, características dos benefícios, tá? Benefícios, então, dessa definição são resultados mensuráveis, estamos falando de coisas que são quantificáveis, por isso, a minha preocupação em tangibilizar o intangível, e estudar muito essa questão de como é que eu quantifico os intangíveis. Benefícios contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos, ou seja, benefício tem que estar atrelado ao objetivo estratégico, em consequência, ao planejamento estratégico, e o gerenciamento de benefícios respeito ao respaldo das decisões de investimento e otimização de sua realização. Ou seja, você já pensou você conseguir chegar pra aprovar um projeto dentro da tua empresa e você conseguir chegar e falar assim, olha, chefe, eu tô, nós vamos implantar esse software, esse software tem essas características, o deliverable é tal, e esse deliverable vai provocar tal mudança e tal mudança quantificada me dará tais quantidades e indo além, e vou virar o slide, e tais benefícios quantificados, eles podem significar tanto em termos de uma relação benefício-custo, tá certo? Ou seja, eu vou investir tanto numa relação e aqui eu tenho a questão do valor, que é uma outra, um outro buzzword muito importante, não é aplicável ainda a todos os tipos de projetos, ele vem na cola dos benefícios, mas em alguns projetos eu consigo fazer uma relação, vou fazer esse projeto, vou investir tanto nesse projeto em termos monetários, tá certo? E esse investimento vai me gerar tanto de benefício necessariamente em termos monetários, monetários eu não, então eu tangibilizo os benefícios em termos monetários e eu comparo ele com os meus gastos, eu vou chegar e vou falar, chefe, meu rei, estou fazendo esse projeto e esse projeto vai me dar um roi de tanto. Então imagina você falar isso para projetos que são de natureza intangível, projetos de RH, projetos de treinamento, projetos de marketing, projetos de TI, são todos projetos que não têm uma relação quantitativa dos benefícios, tá? Eu imagino você poder fazer isso, tá? por que que os projetos hoje, aqui uma discussão, por que que os projetos hoje, aqueles projetos de chão de fábrica, de engenharia, para ampliar a fábrica, para colocar uma máquina nova, por que que esses projetos eles acabam tendo uma certa prioridade, uma facilidade maior na sua aprovação? Você sabe que se você colocar uma máquina nova, você vai aumentar a sua produtividade em tanto, você vai aumentar a sua produção em tanto, e essa produção aumentada em tanto vai significar tanto a mais de venda, vai significar isso, aquilo, ou seja, você consegue quantificar essa relação de valor, vou gastar um milhão de dólares, mas vou ter um retorno de cinco milhões de dólares, acertou, cem milhões de dólares, agora, num projeto de vamos fazer um treinamento, vamos fazer um, vamos fazer coaching, vamos implantar um sistema, vamos implantar um sistema de segurança, eu vou investir tanto e vou retornar quanto o valor? Então, aqui é uma consequência de eu estar fazendo uma gestão de benefícios adequada, tá? a gestão do valor, também existem fontes bastante interessantes para o gerenciamento do valor, tá? Menciono aqui nas referências bibliográficas. Uma outra fonte que eu gosto muito, que eu tenho, que eu tenho trabalhado de uma forma bem legal também, é o Jack Phillips. O Jack Phillips, eu sei dar o nome desse livro direitinho aqui, tá? para vocês, ele tem um livro, ele tem um livro chamado, ele tem um livro chamado, ele tem um livro chamado, show me the money, mostra o dinheiro aqui, tá certo? E o subtítulo aqui é How to measure ROI, como medir o ROI, em People, Projects and Programs. Ou seja, ele fala, ele me dá mais ou menos uma heurística, tá certo? Uma forma de você medir ROI de qualquer tipo de projeto e programa. Então, eu gosto muito dessa referência, tenho aplicado esse tipo de referência. E o Jack Phillips é um autor, se você for na Amazon e colocar Jack Phillips, você vai ver, você vai ver uma centena, talvez uma centena, mas você vai ver dezenas de livros onde ele aparece como autor. E ele aparece como autor porque, na verdade, ele montou essa metodologia de medir ROI, tá certo? de qualquer tipo de projeto e programa. E aí, as pessoas passam a fazer uma aplicação disso em TI, uma aplicação disso em RH, uma aplicação disso em comunicação, e aí escrevem livros junto com ele, colocam aí o nome dele. Então, você vai olhar na Amazon, você vai colocar Jack Phillips, vai aparecer uma dezena de livros ali. Metodologia ROI aplicada à comunicação, metodologia ROI aplicada à TI, metodologia ROI aplicada à marketing, metodologia ROI aplicada à RH, o que for. Então, eu gosto muito dessa metodologia. isso vai ser fruto de uma próxima webinária, não só a gente fala disso. Mas isso aqui é mais uma referência nessa coisa da tangibilização dos benefícios. bom, mas e aí, tá certo? Como é que eu faço para administrar essa realização dos benefícios? Eu toquei, aprovei no projeto, realizei o projeto, o projeto foi realizado com eficiência, ok. O que eu faço para ver benefícios? Então, existe mais ou menos um modelo, um modelo, esse aqui é um modelo empírico que eu utilizo, tá certo? para a gente trabalhar, fruto das referências bibliográficas, que a gente diz o seguinte, primeiro, durante a confecção do projeto, tá certo? Ou no momento do planejamento do projeto, define já e desenvolve quais são os benefícios que esse projeto vai esperar. Então, define a relação dos principais benefícios esperados do projeto, organiza essa relação de benefício numa estrutura de lógica de causa e efeito, naquela estrutura lógica, como é que vão ser esses benefícios, aquela cadeia lógica, ou seja, estabelece a lógica entre deliverable, benefício e valor, certo? do teu projeto. Dois, ainda durante o planejamento, desenvolve o plano de benefícios e valor. Como é que você estabelece métricas, indicadores, metas, para cada benefício e determina quando e como o alcance desse benefício serão avaliados. Naquela lógica que você definiu, você vai, pô, isso aqui vai causar um sinal aqui, vai causar um ruído aqui, vai causar um ruído aqui, vai causar um ruído lá, naquela escala que você fez. Então, determina quais são os indicadores que eu vou poder medir para poder ver se efetivamente aquele projeto está causando os impactos que eu quis. A partir daí, está certo? Eu passo a ter uma gestão, uma metagestão. Eu estou fazendo a gestão do projeto aqui embaixo e eu passo a fazer a gestão dos benefícios em paralelo por cima. Talvez eu designe até alguém para ficar trabalhando só com esses indicadores para ver enquanto eu estou fazendo o projeto, se esses benefícios estão sendo mexidos, se eles estão causando alguma mudança nos reloginhos. Então, o três aqui é monitorar os benefícios durante a implantação do projeto. Monitorar regularmente o progresso do projeto associado à entrega de benefícios, modificar o plano de benefícios caso seja necessário e assim por diante. Ao encerrar o projeto e aí entregar o deliverable, nós vamos revisar a situação do alcance dos benefícios, ou seja, ao final do projeto eu vou atualizar o plano de benefícios de modo a rever os prazos, as formas, as responsabilidades pela avaliação do benefício que ainda não foi alcançado. Ou seja, entreguei o deliverable, eu passo a definir, eu defino quem é que vai ficar responsável por fazer esse tipo de acompanhamento, essa gestão daqueles sinais, daqueles reloginhos que eu estou medindo para ver se efetivamente eu vou chegar naquilo que eu queria. e aí vai ser eu mesmo como gerente do projeto ou vai ter alguém ou vou voltar nesse assunto lá para frente, quem é que vai ficar responsável para monitorar o alcance desses benefícios? Isso pode ser imediato, isso pode durar seis meses, isso pode durar anos, mas como é que eu vou monitorar esse alcance? Então é preciso ter alguém monitorando esse tipo de coisa. Então para aqui uma meta-gestão, eu estou fazendo gestão de projetos aqui embaixo, aplicando o meu SPMI, meu SPMI, ele termina em um determinado momento, a gestão de benefícios começa junto e ele se estende, acerta até depois da entrega dos delitos. Principais dificuldades da realização dos benefícios, quais são as dificuldades para eu fazer essa brincadeira? Número um aqui, período de tempo geralmente longo entre a decisão de autorizar o investimento e a realização do benefício, ou seja, eu decidi autorizar, eu fiz uma análise de viabilidade lá atrás, um ano atrás, realizei meu projeto e esses benefícios virão nos próximos dois, três anos, sei lá, então você tem um período longo, certo? Entre o que eu defini ali na minha viabilidade e o que eu vou receber, certo? O desejo que eu estou colocando aqui entre parênteses otimista do executivo autorizador de iniciar o projeto é a revelia de análises que apontam ao contrário, certo? Então, durante a autorização, às vezes você tem executivos que eles são muito otimistas, então mexe no estudo de viabilidade para falar, não, vai dar certo sim, vai dar certo, mas depois que você entrega o delivery, ninguém nunca mais pensa naquilo, nas bases que foi feita o estudo de viabilidade, certo? Todo mundo esquece aquele estudo de viabilidade, ninguém vai além para ver se efetivamente aquilo aconteceu. Então, se eu for além, talvez eu vou impactar a decisão que foi tomada por esse executivo. Talvez eu estou forçando uma barra nesse executivo questionando a decisão dele de fazer ou não o projeto. A exposição pessoal do executivo autorizador diante da evidência de uma decisão errada, quer dizer, se eu for além e tentar quantificar esse benefício, pode ficar muito aparente que esse executivo tomou uma decisão errada. Gastou o dinheiro errado, o projeto errado, o projeto pode até ter sido um bem feito, certo? Mas o projeto não deu o resultado acertado. Vai ter muito pouco o executivo que vai querer quantificar benefício até por conta de uma defesa pessoal realizada por isso aqui, por esse ponto. O que mais? Dificuldade do estabelecimento de uma lógica de caso e efeito que vincule as entregas dos projetos aos benefícios, que é aquela relação lógica. Às vezes tem muita dificuldade, pô, eu estou entregando um deliverable, nem, pô, se eu estou entregando um deliverable que é um sistema de catraca numa faculdade, o quanto esse sistema de catraca na faculdade vai, de que maneira ele vai interferir na retenção do aluno. Então, às vezes, essa lógica de causa e efeito é uma lógica complexa, é uma lógica longa, é uma lógica, enfim, subjetiva. Então, eu tenho, às vezes, uma dificuldade disso. por isso, estudar muito a questão dos projetos que dão resultados subjetivos. Os resultados alcançados não são necessariamente atribuíveis à execução do projeto, que é um confundimento de causas. De repente, eu atinjo o benefício que eu queria, não devido ao projeto, mas devido a outras coisas. Ou, talvez, eu até não atinja os benefícios, não também por conta do projeto, mas por conta de outras causas que se confundiram e apareceram no meio do caminho. Então, é complexo o negócio. O penúltimo aqui, a perda de aprendizado e comprometimento devido aos movimentos organizacionais das pessoas envolvidas. Ou seja, a pessoa que autorizou não está mais na empresa, já foi ou foi para outro departamento, não sei o quê. Então, você tem uma perda de comprometimento, o diretor que assumiu não está mais comprometido com aquilo, não está mais comprometido com aquele estudo de viabilidade que foi feito, então é meio complexo. E por último, então, a relação subjetiva entre a contabilização do benefício e do valor, que é a intangibilidade da coisa. Se eu quiser, efetivamente, um de ROI, eu tenho uma relação bastante intangível e eu tenho que defender uma tese. Então, é uma tese a ser defendida essa coisa do ROI de projetos que tem natureza de intangível. É muito legal. a referência do Management Benefits do APMG, ele menciona os principais papéis e responsabilidades nessa lógica de gerenciamento de benefícios. Ele fala de diretor de programa, gerente de programa, gerente de mudança, responsável pelo benefício. Quer dizer, ele contextualiza, ele estabelece algumas regras, alguns nomes, na prática que eu trabalho, não necessariamente a gente precisa dessas coisas tão bem formatadas. O que a gente precisa é ter alguém responsável por tocar aquela metagestão, aquela gestão que vem por cima da gestão do projeto para ver se os benefícios estão indo bem ou não, e alguém que se responsabilize por ir além da entrega do projeto. E aí entra, e esse é o meu último slide aqui, de fala, meu tempo está vencendo aqui, e aí entra na figura que eu estou falando, que é o tema do meu projeto, da minha apresentação, que é o PMO. Eu sou um dos felizardos que começou a trabalhar com PMO ainda no século passado aqui no Brasil, em 99, 98, a gente estabeleceu um PMO para trabalhar com o Bang do Milênio, que é mais novo, não sabe o que é isso, mas o mundo ia acabar no ano 2000 por conta de uma pane nos computadores e na empresa onde eu trabalhava a gente criou o PMO para lidar com esse fundo mundo, certo? O que ia acontecer e desde então eu venho trabalhando com o PMO e o PMO, eu vi uma evolução no conceito do PMO nesses últimos 14, 15 anos, certo? e o PMO deixou de ser um departamento com meia dúzia de técnicos que lida com o projeto, que cobra resultado de projeto, certo? Mas ele começou nesses últimos 14 anos, ele começou a ampliar, ampliar, ampliar a demanda dele, a necessidade ou a responsabilidade dele, até mesmo porque as pessoas que assumiram os PMOs, essas pessoas passaram a dar resultado, resultado que talvez não houvesse um resultado pragmático realizável, tá? Hoje, você vê PMOs, o último PMO com o qual eu tenho trabalhado aqui, certo? PMOs que já estão abarcando a questão dos processos, a gestão dos processos também, então PMOs de projetos e processos num único grande PMO, PMO que abarcou a questão do portfólio de projetos, ou seja, não só das iniciativas, mas que acabou abarcando a questão do próprio planejamento estratégico e da realização do planejamento, quer dizer, o que você ouve, independente de ser PMO ou de qual o nome do departamento que você dá, é que o PMO foi crescendo, crescendo, crescendo em abrangência e hoje é um departamento bastante significativo dentro das empresas, ele se confunde com um departamento de planejamento ou uma diretoria de planejamento, então, se você falar que o PMO tem todas as funções de uma diretoria de planejamento, eu diria para você que não me faz muita surpresa, não me causa surpresa, então, você tem tanto PMOs dentro da diretoria de planejamento quanto você tem diretorias de planejamento que estão dentro de PMOs, está certo? Mas ele, então, ele hoje já está nessa coisa, mas o que eu não vejo o PMO fazer ainda, e é essa a minha contribuição aqui, última para vocês, no final dessa apresentação, é pegar o PMO, o PMO está lá, ele veio para o lado de cá, ele abarcou todo o planejamento, planejamento estratégico, gestão de portfólio, gestão de programas, gestão de processos, todo o trabalho na melhoria de processos, ele pegou tudo isso, e ele hoje está talvez em uma organização que tem uma responsabilidade muito grande, mas está parando ali nos deliverables, está parando nos deliverables, quem sabe que este PMO não seja a área responsável por fazer essa meta gestão que eu estou falando aqui, que é a gestão dos benefícios, que a partir do momento que o gerente do projeto entrega o projeto entrega o deliverable, o PMO passa a ser o grande responsável por fazer o acompanhamento e por dar ao executivo a indicação de ter chegado, de ter alcançado ou não ter alcançado os objetivos que foram traçados de benefício e de valor, ou seja, investimos nesse projeto, investimos tanto nesse projeto, esse projeto me deu tanto de retorno. Então, a grande contribuição, talvez, o grande tópico que eu quero trazer aqui para vocês nessa apresentação é que eu estou vendo o PMO como uma organização capaz, hoje, de abarcar ou de ampliar a abrangência do suporte que hoje ele dá à gestão de projetos para além das fronteiras de entrega, para essa questão da realização de benefícios e de valor. Bom, gente, era isso que eu tenho a dizer, eu não estou mais vendo aqui as perguntas, está certo? mas vocês vão me fazer algumas perguntas, esse material a Maria Angélica vai disponibilizar para vocês, está certo? E qualquer coisa está aí, está escrito aí no meu celular, no meu e-mail, qualquer coisa vocês podem me procurar diretamente e a gente vai falando. Está legal? Maria Angélica, a palavra é contigo? Oi, Alonso, tudo bem? Está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo bem. Acabei no horário, deu certinho? Está certinho, tudo certo. Agora, eu peguei já duas, aliás, peguei várias perguntas, realmente fizeram perguntas bastante interessantes relacionadas com a sua palestra. Primeiro, muito obrigada, foi ótimo, foi um aprendizado e foi um conjunto de conhecimentos para dar lugar a se as pessoas crescerem nessa área. Eu vou fazer duas perguntas, uma delas é do, que eu selecionei aqui, de Raider, pode ser o Raider, fala assim, não entramos em contradição se o projeto tem uma natureza temporária e o financeiro, o CFO, está buscando um benefício perene. Mas vamos lá, então eu falava com o Raider que eu não vejo nenhuma incongruência, o projeto vai continuar terminando, por definição, o projeto acaba, o projeto deixa o legado, o projeto tem que terminar, o projeto vai deixar o Delivra Bom dele. O que eu estou falando é que a gente não pode parar por aí, porque a gente tem que continuar, por isso que eu estou chamando de metagestão, é uma gestão acima, é uma gestão que navega por cima, sobrevoa, ela acompanha toda a gestão do projeto e ela vai além. E essa gestão que vai além, vai estar tentando verificar ou administrar a realização do benefício que o projeto está deixando, ou seja, o projeto deixou o legado, acabou, o projeto saiu, e o que eu estou dizendo é que alguém tem que ficar responsável por avaliar se esse projeto vai gerar os benefícios para qual ele foi autorizado. Então, não sei se eu te respondi, Raider, mas não vejo nenhuma, não estou querendo reinventar a roda, não, e mudar o conceito do projeto. O projeto acaba, o projeto tem começo, meio e fim, mas a gestão dos benefícios deveria continuar, até para eu poder dar uma satisfação adequada ao executivo autorizador. Tem mais, Angélica? Sim, professor, tem mais uma, tá? É do Mosquim, nosso amigo João Mosquim, tá? Ele pergunta se não existe nos dias atuais uma grande confusão entre o planejamento estratégico da empresa com os com os da área de gestão de projetos. E a área de gestão de projetos que eu não estaria extrapolando a área de atuação, ou seja, como que os limites. É, eu mencionei exatamente isso. João, você, eu fiz uma apresentação este ano, agora, agora no mês de maio, houve uma, houve um grande congresso de PMOs de bancos centrais do mundo, ali em Brasília, provocado pelo Banco Central do Brasil. E eu fui fazer uma apresentação parecida com essa lá, né? E tinha gente do Departamento de Planejamento, na verdade, o PMO se reporta à Diretoria de Planejamento, estavam todos lá. E eu falei isso. E eu acho que o bacana das contribuições é que não importa, gente, se o rótulo, a sigla, é Diretoria de Planejamento, PMO, C PMO, M PMO, a Gringolândia fica inventando tipos de PMO diferentes, para poder vender livro, para poder vender palestra, então, você tem PMOs que cuidam só de um projeto, PMOs que cuidam de outros. Eu não gosto muito dessas, de ficar enquadrando, encaixotando as coisas, eu prefiro ver, existe um departamento associado a um suporte que se dá projeto, e o que acontece é que esse departamento foi crescendo, foi crescendo em magnitude, foi crescendo em responsabilidade e hoje essa responsabilidade se confunde, sim, com a Diretoria de Planejamento. Agora, quem é que vai ganhar essa briga, se é que é uma briga, quem é que vai estar na frente, é o PMO que vai substituir o planejamento, é o planejamento que vai abocanhar o PMO, não importa. O que importa é que a empresa tenha, que a empresa tenha uma definição de planejamento adequada, que um planejamento se desenvolve em projetos adequados, que esses projetos sejam realizados da forma adequada e que esses projetos deem o retorno que se esperava de cada um deles de forma adequada. Então, alguém tem que tomar conta disso. Se você quiser departamentalizar, até aqui vou eu, daqui pra lá vai você, tudo bem. Se você quiser jogar tudo isso dentro de um pacote só e chamar isso de Diretoria de Planejamento, com a sugestão que eu dei pra uma empresa que eu estou trabalhando ultimamente, tudo bem também. Se você quiser fazer com que o PMO assuma tudo isso, tudo bem também. Não importa o rótulo, o que importa é que a empresa tenha essa vinculação entre as suas diretrizes estratégicas, o seu planejamento estratégico, o desdobramento das suas iniciativas, os seus projetos, os projetos como dizem, bem feitos e os projetos sendo dando retorno. Então, eu defendo que importa muito mais você dar o retorno pra empresa, a empresa efetivamente contabilizar esse serviço do que necessariamente o nome que se brilha que vai fazer. Legal? Angélica? Muito obrigado, Alonso. Realmente é muito bom. Agradecemos esse conjunto de conhecimentos novos que começam a mexer na nossa cabeça e pensar pra onde estamos indo, temos que estudar cada vez mais, saber mais, conhecer mais e o GP está abrangendo muitas áreas. Isso é bom porque vai ajudar para o crescimento de todos no mercado. Acho que a função do gestor do projeto é isso mesmo, a tendência é crescer e abranger mais possibilidades de conhecimento e de ajuda nas organizações para fazer as coisas certas. Ótimo. Muito obrigado, professora. Agradeço enormemente a sua disponibilidade para transmitir esses conhecimentos e espero que o pessoal tenha gostado. Bom, agora, como prometi... Então deixa eu me despedir então, Angélica. Então, valeu. Obrigado, obrigado por tudo. Vou deixar vocês aí agora. E obrigado novamente por tudo e pela presença de vocês. Até mais, gente. Até. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.